na BR-230, em frente ao Hospital Metropolitano de Santa Rita. Ao vivo, nós vamos voltar a conversar com a repórter Sabrina Parposa sobre este fato ocorrido. Agora, pela manhã, com você, Sabrina. Eu, Austin, ou vocês aí de casa que estão acompanhando a nossa programação neste sábado. Olha, houve um acidente hoje pela manhã, próximo ao Hospital Metropolitano na BR-230, em Santa Rita, quando um carro se chocou com uma moto, justamente na BR. Duas vítimas ao solo, que seria o condutor da moto, bem como a garupa também, que seria o casal, um homem e uma mulher que foram atingidos pelo impacto do carro e chegaram a cair ao solo. O homem foi socorrido pela ambulância do Corpo de Bombeiros. A mulher também ficou aguardando uma ambulância chegar ao local para fazer o socorro e ela também veio conduzida aqui para o Hospital de Trauma numa ambulância também do Corpo de Bombeiros. O homem sofreu fraturas na face e também em algumas regiões do corpo. A mulher também sofreu fraturas na região do corpo, mas o que mais chamou a atenção foi fortes pancadas na região da cabeça dessa mulher, aí o casal que foi atingido por esse impacto do veículo, nesse acidente de hoje de manhã. Aqui na atualização do quadro de saúde desses pacientes, que vieram conduzidos aqui para o Hospital de Trauma, o homem que tem 55 anos, ele de imediato passou por procedimentos médicos de emergência, devido à gravidade da situação e ele segue ainda em observação aqui no hospital, na ala de ortopedia, passou por também uma questão neurocirurgia e a cirurgia bucomaxilofacial, que é da região da face, onde realmente ele teve aí, precisou de maiores cuidados nessa região da face, devido a fraturas. O quadro clínico dele é estável. Já a mulher que vinha com ele na moto, uma senhora de 55 anos, que foi vítima também desse acidente aí na BR-230, ela veio conduzida pela ambulância do resgate do corpo de bombeiros, como eu já falei, passou por procedimentos médicos, ela estava orientada, estava conversando com a equipe médica o tempo todo e ela, assim que chegou aqui, de imediato, passou por uma questão de cirurgia geral. Essa cirurgia foi bem sucedida, ela segue em observação, também na ala ortopédica, já que ela teve algumas fraturas e permanece em observação nesse exato momento. O quadro clínico dela é estável, devido às gravidades da questão pela parte da cabeça, como eu já falei, tinham fotos pancadas e os médicos da parte de neurocirurgia acharam por bem ter uma atenção maior com relação ao estado de saúde dela. Então, o casal que sofreu esse acidente aí hoje pela manhã permanecem aqui internados no hospital de trauma, como ambos, com quadro clínico estável. Volto com você, Washington, direto aos estúdios. Muito obrigado, muito obrigado, Sabrina. Houve, inclusive, uma lentidão enorme, né, no trânsito agora pela manhã, ali no, no frente ao hospital metropolitano, mas, graças a Deus, eles estão, receberam atendimento médico, eu disse a vocês, o trauma está lá, sempre para dar a atenção que vocês merecem. Olha, uma criança, é uma criança.